Olá, tudo bem? Aqui é o Newton pra mais um vídeo e nesse vídeozinho aqui eu vou fazer pra vocês uma prévia de todos os eventos e conteúdos que vão chegar em breve no League of Legends. Então por isso clica no curtir, se inscreve no canal, deixa aquele like, deixa aquele comentário, deixa aquele engajamento, se inscreve mesmo aí no canal do Notchling Games, deixa aquele apoio pra esse vídeo chegar em mais pessoas aqui na plataforma do YouTube e eu continuar trazendo esses conteúdos pra vocês. Bora pro conteúdo. Primeira coisa, todas as recompensas de Clash, Ranqueada e Honra serão distribuídas para os jogadores em alguma data até o dia 14 de dezembro. Fique tranquilo e espere que vai chegar em algum momento. Se você tem dúvidas sobre todas as recompensas que você vai ganhar, é só dar uma olhadinha nesse vídeo que vou deixar no canto superior direito num formato de card. São mais recompensas do que as skins, tem outros conteúdos, então confere lá. Outra coisa é que a pré-temporada com as mudanças na selva, novos itens e todas as novidades chegará no dia 16 de novembro na parte da manhã. Isso aqui é atualização de gameplay no caso que chega nessa data. Ícones das runas da pré-temporada 2023. Os ícones estão descritos como exclusivos por participar do evento da temporada 2023. Meu palpite serão obtidos gratuitamente em missões no mês de dezembro ou janeiro. Seis ícones no caso. Ícones da pré-temporada provavelmente vão ser de graça em missões em dezembro ou janeiro. Ícone do clash, você ganha jogando os clashes do Aram que vai ter no caso nos dias 10 ou 11. Na prática eu acho que você só precisa jogar um dos clashes no caso. No vídeo abaixo eu mostro pra vocês como é que ficou o rework no modo Aram. Vou deixar esse vídeo no canto superior direito num formato de card caso você queira conferir como é que vai ser o rework no modo de jogo. Emotes de recompensas ranked do TFT você tem até o dia 6 de dezembro para subir o elo. Os prêmios serão entregues em alguma data após o dia 8 de dezembro. Esses são os três modos relacionados ao TFT. A ranqueada tem duplas dinâmicas e aqui é batalha frenética. Não estou lembrado exatamente, mas eu acho que é batalha frenética. Com relação às recompensas de pequena lenda vitoriosa e triunfante, são essas bem aqui. Você ganha a lenda vitoriosa, a azul, se você terminou no ouro ou mais em um dos sets. Se você ficou em ouro ou mais no set 7 e 7.5, você ganha as duas. No caso a azul e a roxinha. Os emotes grátis exclusivos do novo passe do set 8 do TFT devem ficar disponíveis no dia 7 ou 8 de dezembro. Até porque é a data que vai chegar o novo set do game. Você consegue inclusive pegar esses emotes sem nem jogar TFT. As partidas do League of Legends contam experiência para o passe do TFT e aí você pega esses emotes grátis. Ícone e emote de campeão mundial da DRX provavelmente vão ser vendidos na loja por 250 RP. O ícone no caso e o emote 350 RP em alguma data a ser definida pela Riot. Ícone Smerc do Ione e Silas. Cada ícone é obtido na compra de um figure específico do campeão. Esse figure é vendido na loja da Riot Merc, sendo que ela não entrega produtos para o Brasil infelizmente. Passe, bênção do inverno. Data estimada de chegada, 8 de dezembro. Preço do passe, 1.650 RP. Preço do passe mais Wall Week, bênção do inverno mais ícone mais moldura, 2.650 RP. O modo rotativo ainda não foi revelado pela Riot, mas quem sabe aí vai ser o modo todos por um. Até porque a Riot não gosta de fazer novos modos no League of Legends, como vocês já sabem. Ícone grátis do passe, bênção do inverno. Esse aqui. Ícone exclusivo do passe pago, gastando RP. Ícone mais 125 essências míticas, 2.200 emblemas. Data estimada do passe é essa, como eu já falei para vocês. Emotes exclusivos do passe pago, gastando RP. Tem da Diana Wall Week e esse do Timo. Timo? Eu não sei porque eu pensei no Timo. É o Poro, tá? Skin bênção do inverno, 1.350 RP. Cada chroma, 290 RP. Pacote de skin mais 8 chromas, 2.795 RP. Zoe e Swain. Aqui tá o Wall Week e o Zillian. Os mesmos preços se mantêm também para o Shaco. A única mudança é que a gente tem pacote de skin mais 5 chromas da Diana, que ela custa 2.890 RP. Até porque a Diana é uma skin lendária, como vocês podem ver. Agora a gente vai comentar do ícone mais chroma exclusivo do passe, bênção do inverno. 300 emblemas, cada ícone mais chroma. Diana, Zoe, Zillian. Eu ia falar Trindamé, por conta que eu tava pensando no Iderift, mas é o Swain, Shaco e Wall Week, no caso, o Jumbo. Sentinela do Aatrox. O meu palpite é que essa sentinela vai ser fornecida de graça lá para dezembro ou janeiro em missão. Sentinela bênção do inverno, disponível nos pacotes de skins ou por 640 RP avulso, provavelmente. Deixa um comentário aqui para eu ficar sabendo o que você achou dessa sentinela, porque eu achei muito bonitinho, pelo menos na minha opinião. Seguindo, a gente tem que cada skin custa 1.350 RP, exceto Diana, 1.820 porque é lendária. Ícone mais borda, 250 emblemas do passe, bênção do inverno. Skin mais ícone mais borda, mais sentinela, 2.220 RP. Exceto a Diana, 2.690 RP, porque é uma skin lendária. Skin mais ícone mais borda do Wall Week, bênção do inverno prestígio, 2.000 emblemas desse passe, bênção do inverno. Aqui a gente tem a nova skin do Mordekaiser, observação, eu ainda não sei se a skin vai chegar no dia 8 de dezembro ou se vai ficar para janeiro. Skin mais ícone mais borda do Mordekaiser, cavaleiro do túmulo, 100 essências míticas. Ícone mais croma mítica do Mordekaiser, 40 essências míticas. Emote do Mordekaiser, 25 essências míticas. Todos esses conteúdos do Mordekaiser, quando eles ficarem disponíveis, vai tirar da loja os do Silas. Amanhã eu quero postar o vídeo do drama da loja mítica, porque tem uma informação que está faltando e que pode gerar um problema. Então eu quero fazer um vídeo só explicando mais detalhadamente sobre isso amanhã. Beleza? Deixa aqui um comentário para eu ficar sabendo do que você achou de todas essas novas skins e conteúdos. E caso você tenha gostado do vídeo, clica no curtir e se inscreve no canal. Vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!